Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Afinal, de quem é a música eu vou tirar você do cabaré? De Tassiso do Acordeon ou de Israel Muniz? Fique neste vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, nesse meu dia ao vídeo eu sempre pedi para vocês Se você está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Lembrando a vocês que essa música não está existindo nenhuma treta É que várias pessoas estão vindo aqui nos comentários dos meus vídeos E lá no direct, no Instagram, me perguntar Emerson, faz um vídeo falando de que é a música que eu vou tirar você do cabaré Afinal, essa música está fazendo um grande sucesso nesse verão Então já que as pessoas estão pedindo e confia aqui em meu trabalho Eu resolvi tirar essa dúvida das pessoas Pois é rapaziada, sem sombra de dúvida Se tem um artista que está fazendo um grande sucesso nos últimos tempos É Taciso do Acordeon Na minha concepção, foi a maior revelação da música nordestina no ano de 2020 Eu não sei aí no seu estado, mas aqui em São Paulo onde eu moro Onde você vai, você vai ouvir Taciso do Acordeon Se tem um dos artistas que está mais conhecido aqui em São Paulo É Taciso do Acordeon, Os Barões da Pisadinha, Thierry, Lambaçaia Cara, esses caras tocam demais aqui Mas enfim, se Taciso do Acordeon está fazendo sucesso Uma das músicas do seu novo CD que está tocando demais é a música Você tem meu WhatsApp e eu vou tirar você do cabaré Talvez quando Taciso do Acordeon foi gravar esse novo disco Ele não queria que essas duas músicas fossem música de trabalho Mas ao decorrer do tempo, as pessoas foram gostando dessa música na voz dele Que hoje podemos dizer que Taciso deve sim trabalhar essas duas músicas Até porque essas duas músicas encaixou demais na voz dele Lembrando que a música, você tem meu WhatsApp, é de Zé Malhada, o Rei da Canetada O cara compõe muito bem Eu já trouxe um vídeo aqui falando, essa música deu um bom rolo Mas deu tanto rolo que a música, praticamente as pessoas só curtem na voz de Taciso do Acordeon E a outra música é a música, eu vou tirar você do cabaré Cara, essa música é muito top, top demais Eu mesmo no Natal tomei umas duas cachaças ouvindo essa música Então gente, essa música é composição de Israel Muniz, DJ Nononi, Caio DJ, Felipe Amorim, Caleb Júnior e Bruno Sucesso Ou seja, essa música, quem tem aqui, pelo que eu pude observar aqui, quem tem a exclusividade dessa música É Israel Muniz, como ele é compositor, ele também deve ter o direito dessa música, exclusividade e tudo Porém, Israel Muniz até gravou um videoclipe oficial dessa música, juntamente com o Wesley Safadão E hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, o videoclipe já consta aí com mais de 3 milhões de visualizações Mas se você for fazer a comparação dela na voz de Israel Muniz e de Taciso do Acordeon Com certeza, na voz de Taciso do Acordeon, juntando tudo aqui nas plataformas digitais Com Taciso, ela tem muito mais visualizações Porque essa música se encaixa perfeitamente na voz dele Talvez, você que esteja assistindo esse vídeo nesse exato momento, você nem sabia que essa música era de Israel Muniz Você até pensava que essa música era a música de trabalho de Taciso do Acordeon Mas enfim, se você não sabia que essa música era de Israel Muniz, eu vou deixar um trechinho dela aqui pra você ouvir Vamos ver Pois é, rapaziada, na minha concepção, a música na voz de Israel Muniz, ela saiu muito top, muito bem trabalhada também Se nós formos analisar, o áudio dela na voz de Israel Muniz está muito melhor na voz de Taciso do Acordeon Porém, a música com Taciso do Acordeon em si encaixou demais Porque aquela voz de Taciso do Acordeon faz, sei lá, não dá pra explicar pra vocês Mas enfim, deixe aqui nos comentários o que é que vocês acham Qual das duas versões saíram melhor Na voz de Taciso do Acordeon ou na voz de Israel Muniz Comente aqui embaixo, pois o seu comentário, ele é muito importante Reforçando pra vocês mais uma vez Não está existindo nenhuma treta entre os dois cantores Eu que resolvi fazer esse vídeo para esclarecer para alguns seguidores do canal Gente, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui Gostaria de obter um conteúdo esse Só me seguindo no meu Instagram, o meu Emerson Isley Lá na minha página, Emerson Isley Porque lá eu estou postando conteúdo extra Praticamente toda semana pra vocês Muito obrigado e eu te espero no próximo Tamo junto